Bem-vindo ao canal Anjos de Luz. Como invocar o Anjo Samuel? Encontre um local tranquilo, onde não será interrompido. Acender vela e ou incenso pode ajudar a ampliar a conexão com o momento. Sente-se de maneira confortável e faça respirações profundas. Visualize uma chama rosa envolvendo seu corpo e leia a oração do Arcanjo Samuel. Com fé e gratidão. Arcanjo Samuel, meu zeloso guardião, proteja-me contra o mal e me inspire sempre a praticar o bem. Queima com a tua espada as energias negativas e ilumine com seu fogo os meus caminhos. Purifica a minha vida. Guia-me em direção ao equilíbrio interior, trazendo-me paz e razão para a resolução dos meus conflitos. Que a sabedoria seja o norte da minha vida, e que o seu amor me dê disposição para a luta e visão para discernir o bem do mal. Arcanjo Samuel, afasta-me do ressentimento e do desejo de vingança. Que eu tenha empatia e humildade para com meus próximos. Amém. Assim seja. Gratidão. Mensagem de Teia